Da operação que hoje cumpre pena a partir de uma decisão em segunda instância e que não tem decretada nenhuma preventiva, vocês têm um levantamento oficial desses presos? E dentro desses presos provisórios, eu queria saber se esse número de 240 mil mencionado pelo Dr. Pozo Bom, se esses 240 mil são só os presos provisórios sem preventiva, se são só presos com base em condenação em segunda instância. Nós temos um levantamento de pessoas que têm condenação em segunda instância e que estão presas. Agora, nós não conseguimos em tempo levantar, esse é um levantamento que demora porque deve ser analisado caso a caso, quais são os casos em que não existe prisão preventiva decretada. Esse é um levantamento que demoraria tempo para fazer, essa decisão nos pegou de surpresa. Vejam que essa foi uma decisão tomada às vésperas do recesso, violando o princípio de colegialidade no momento em que torna difícil buscar possibilidades de revisão, fugindo completamente dos parâmetros de modo isolado dentro do Supremo Tribunal Federal, que quebra a estabilidade das decisões do próprio Supremo, o sistema de presidentes que vai contra o espírito de fim da impunidade que hoje inspira a sociedade brasileira e que nós esperamos que vai ser revertida pelo Supremo Tribunal Federal em tempo para que ela não surta efeitos catastróficos que podem surtir sobre a sociedade brasileira. Alguns presos, sim, tem vários. O que eu sei de cabeça, que eu lembro, que me vem à cabeça agora, por exemplo, o senhor Beludo Soares é preso de execução provisória, o senhor Ronan Maria Pinto, idem, o senhor Luiz Cazante, idem, o senhor Natalino Bertin, idem, são esses que me vêm à cabeça. Aí tem outros que tinham prisão preventiva e que se transformaram em execução provisória em segunda instância, o senhor Jorge Lizelada, por exemplo, o João Augusto Henriquez, existem muitos outros, mas eu, agora, de cabeça, são esses que eu lembro. Veja que há 35 pessoas que hoje estão presas após a decisão de segunda instância em decorrência da Lava Jato. Agora, nós não temos o levantamento exato de quantas dessas pessoas estão também presas preventivamente. Agora, mesmo essas pessoas que estão presas preventivamente podem vir a ter a sua prisão afetada por essa decisão, porque se deixa de valer a prisão após a segunda instância, a pessoa continua presa preventivamente depois de um ano, dois anos, três anos, e aí entra a questão sobre quanto tempo que pode vigir ou não uma prisão preventiva. Ou seja, na prática, essa decisão acaba colocando em risco todas as prisões após a segunda instância, mesmo os casos em que existe prisão preventiva, no caso da Lava Jato. Nós acreditamos que essa decisão foi uma decisão isolada de um minúcio do Supremo Tribunal Federal. Nós não entendemos essa decisão como uma decisão da Instituição Supremo Tribunal Federal. Existe uma decisão, sim, da Instituição Supremo Tribunal Federal que está vigendo e que autoriza a prisão após a condenação em segunda instância. Essa decisão hoje, isolada, monocrática, do ministro Marco Aurélio, ela subverte o sistema de precedentes e o princípio da colegialidade. Só uma observação, esse tema, ele não foi decidido uma vez pelo Supremo. Foi decidido quatro vezes pelo plenário do Supremo em dois anos. Então, inicialmente, ele é discutido nessas próprias ADCs 4.3 e 4.4, em fevereiro de 2016. Depois, ele é decidido em sede de repercussão geral pelo Supremo, também mantendo o entendimento da execução provisória. Depois, ele é discutido novamente no HC do Lula, agora em abril de 2018. Todas pela execução provisória da pena. E o senhor ministro Marco Aurélio, que representa sozinho 9% da vontade do Supremo, confere uma liminar sem nenhum fato novo. Quer dizer, ele alega o fato novo que o senhor ministro Gilmar Mendes mudou de entendimento acerca da execução provisória, só que a ministra Rosa Weber também havia mudado. Ou seja, era um fato de abril de 2018, que ele invoca em 19 de dezembro de 2018. Ela ressalvou o entendimento pessoal dela, mas ela ia se curvar o princípio da colegialidade, que é justamente isso. Acompanhamos a fala do procurador da República, Diogo Castor de Matos, ao vivo. Depois disso, não houve nenhuma decisão na ADC, né? Então, me parece que não é razoável o ministro, tendo quatro decisões do plenário, não é a decisão da turma, não é a decisão do presidente, decisão do plenário. Sentaram os 11, nunca vi um tema ser discutido, rediscutido e decidido pelo Supremo quatro vezes em dois anos. Porque a pauta do Supremo é extensa, vocês sabem? E sentaram, rediscutiram o tema, quatro vezes e falaram, não, pode execução provisória. Então, não me parece razoável, agora, em 19 de dezembro de 2018, no último dia de trabalho forense do ano, o ministro monocraticamente deferia essa liminar, invocando um fato novo de abril de 2018. Fomos informados agora que a Justiça Federal no Paraná já recebeu, então... Olha, é importante pontuar, né, em alguns momentos, na entrevista coletiva que estamos acompanhando direto da sede do Ministério Público em Curitiba, no Paraná. Foi discutido, rediscutido pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive neste ano, a condenação, a prisão ou não, em segunda instância, mas a decisão do Marco Aurélio Melo, mesmo sendo monocrática, ela tem valia. Até que aconteça uma nova decisão. Vamos continuar acompanhando, direto de Curitiba. ...da segurança jurídica, uma data apropriada, que seria em abril de 2019, e aí, de forma surpreendente, na véspera, perdão, do recesso do judiciário, a gente tem essa decisão, de toda forma, causa espanto, diante até da própria condução da pauta pelo ministro Dias Toffoli. Então, informação oficial, a Justiça Federal foi notificada já e diz o seguinte, em nota oficial, várias questões precisam ser analisadas antes da decisão. Cada caso é um caso. Ainda não existe prazo para a liberação dos preços. Vamos acompanhar ao vivo. E as decisões da Corte Suprema devem guardar estabilidade. Elas não podem ser revisadas depois de um mês, dois meses, um ano, dois anos. Elas têm que valer por um tempo para dar estabilidade, para que nós possamos, inclusive, desenvolver o nosso trabalho. Nós precisamos lembrar que essa questão de execução provisória da pena afeta não só a Justiça sobre os réus da Lava Jato, ou seja, se eles vão ou não cumprir pena, mas afeta a possibilidade da realização de investigações por meio de colaborações premiadas, que são instrumento essencial de investigação de organizações criminosas. Porque quando não existe execução provisória da pena em relação a réus de colarinho branco, não existe perspectiva de punição. E quando não existe perspectiva de punição, ninguém colabora com a Justiça. Nós estamos, então, diante de uma decisão que afeta a existência da Lava Jato, e não só os resultados, a própria existência da Lava Jato com uma investigação, que pode vir a se repetir no futuro. Nós estamos, sinceramente, um pouco cansados de tantas decisões que significam reviravolta do jurídico e que atrapalham a regular condução das nossas investigações. Nós desejamos um sistema que é o mesmo sistema que a sociedade deseja, com estabilidade e com previsibilidade, um sistema necessário para a condução dos negócios do país, para o desenvolvimento econômico e social, e também para o desenvolvimento das investigações, como no caso da Lava Jato. Por isso, nós confiamos, novamente, que o Supremo Tribunal Federal, como instituição incumbida de resguardar essa estabilidade institucional, essa estabilidade jurídica, essa segurança jurídica, vai reverter essa decisão e vai restaurar a estabilidade. Nós esperamos, ainda, que esse tema possa ser estabilizado e não voltar a ser rediscutido a cada poucos meses ou anos. Posso ser um tema aqui estabelecido, possa ser mantido e preservado ao longo do tempo, até para que as investigações possam regularmente serem desenvolvidas. Malumaza, RPC, boa tarde. Gostaria de saber de vocês qual caminho vocês acreditam que seja o mais seguro para não haver mais essas idas e vindas e pacificar essa questão? Isso depende, essencialmente, de uma vontade. Vontade de quem pauta, a vontade do Supremo Tribunal Federal de colocar um ponto final nisso e estabelecer um sistema de precedentes que funcione. Nós, no Brasil, carecemos do estabelecimento de um sistema de justiça não só efetivo, mas que tenha previsibilidade. Previsibilidade para as investigações, previsibilidade para os negócios. Nós precisamos que o Supremo respeite os seus próprios precedentes, que ministros isolados respeitem os precedentes do Supremo e que o Supremo tem uma reverência em relação aos próprios precedentes.